Peraí, que papo é esse de querer terminar? A nossa história acabou de começar Me explica o que aconteceu, por favor Calma aí, ainda não é hora de chegar ao fim Tantos sonhos você prometeu pra mim Me diz aonde foi parar esse amor Tô sem entender o porquê da sua decisão Fui pego de surpresa, querendo dar um fim na relação Eu não te dei motivos pra agir Desse jeito assim, comigo Comigo Eu não posso aceitar Pelo meu grande amor partir Tô tão infeliz Tô tão infeliz Eu quero te provar Que sou o homem certo Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz Eu não posso aceitar Ver o meu grande amor partir Tô tão infeliz Tô tão infeliz Tô tão infeliz Tô tão infeliz Eu quero te provar Que sou o homem certo Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz Que fato é esse de querer terminar A nossa história acabou de começar Me explica o que aconteceu Por favor Calma aí, ainda não é hora de chegar ao fim Tantos sonhos você prometeu pra mim Tô sem entender o porquê da sua decisão Fui pego de surpresa Fui pego de surpresa Querendo dar um fim na relação Eu não te dei motivos pra agir Desse jeito assim, comigo 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 Eu não posso aceitar Ver o meu grande amor partir Tô tão infeliz Tô tão infeliz Tô tão infeliz Pra te fazer feliz, eu não posso aceitar, ver o meu grande amor partir. Tô tão infeliz, tô tão infeliz, eu quero te provar, que sou um homem certo. Pra te fazer feliz, pra te fazer feliz. Eu tenho certeza que posso te fazer feliz. Eu tenho certeza que posso te fazer feliz.